Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é livro página por página, tá? O primeiro pedido que vai ser o da Fanely, né? Que são esses, que são não, que é esse daqui dos belos clássicos, tá? Para colorir. Ele tem 80 páginas, tá? A Ju também é dos livros que a todo livro, livro todo dia me deu, né? De presente. Ela falou que queria ver todos. A Robes da Tatá também queria ver todos. E a Romasa também queria ver todos, né? Então, o específico mesmo é só para Fanely e Brito. E esses dois aqui vai ser o próximo, o próximo vídeo, tá? Não vou estar gravando agora nesse minuto, tá? Então, esses dois vai ser o próximo, tá? Eu só deixei aqui que eu já vou, em seguida, já vou estar fazendo o vídeo. Então, ele não é um livro muito grosso, tá? Ele é tipo da grossura daquele da Articor, tá? Aqueles da Mônica, do Mickey, né? Aquela coleção da Articor. Então, ele é da mesma espessura, tá? Tem 80 páginas. Ele é da Todo Livro, tá? A capa é assim, bem lindinha. O Lobo, o Chapéuzinho Vermelho e o Porquinho. Atrás é assim, tem alguns dizeres, né? Tá falando aqui sobre habilidade de leitura, coordenação motora, desperta criatividade a partir de três anos. São as habilidades desenvolvidas, né? Porque, na verdade, eles são produzidos mais para os pequenos, né? Diz que ele é impresso na Índia, tá? E é da Todo Livro, limitada. Mas o logo aqui deles, Todo Livro. Só que quem me deu foi livro todo dia, tá? Não foi a Todo Livro. Vamos lá, mostrando ele por dentro, né? Ele tem uma capa de papelão, tá? Invernizada, ou, no caso, plastificada, né? Ele já começa, né? Assim, com a imagem. Ele não tem aquela parte onde a criança ou o adulto, né? Vai colocar seu nome. Ele já começa diretamente já com um desenho. Tem o Gugumelo, as borboletinhas ali, a Bela Adormecida. E esse livro é assim. Ele vem contando em cima a história, tá? Uma página para colorir e uma outra da mesma imagem, já colorida. Para você fazer igual, se for o seu desejo. Agora, se você quiser fazer diferente também, né? É com você, tá? Se estiver escutando algum barulhinho ali, a minha gata numa caixa de papelão ali, fazendo bagunça, né? Quem tem bicho em casa vai entender bem, né? Então, é assim. O livro vai ser todo assim. De um lado vai ter uma imagem colorida e outra para colorir. Ou vice-versa, né? Porque aqui era sem colorir. Aqui já é colorido. Então, às vezes, inverte aí. E a história vai prosseguindo ali em cima, tá? Espero que esteja dando para vocês verem bem, porque está entrando sol aqui e fica meio confuso aí com a luz acesa e a luz. Porque eu sou obrigada a acender aqui a luz. Porque é dentro de casa, né? E eu tenho um muro alto. Então, é assim, gente. Bem legal. Ele é tipo aquele que eu ganhei do Pinóquio, né? É uma folha assim... Não vou dizer que é uma folha de sulfite. É uma folha... Deve ser 100... 100 gramas. Tá? Não é grossa, mas também não é fina. Mas eu não recomendo aquarela aqui. Acredito que vá vazar. Tá? As imagens são bem bonitas. Deixa eu tentar colocar mais enquadrado aqui, né? Não acredito que vocês vão gostar. É... A primeira vez que a gente está abrindo assim, né? É... Ele fecha um pouquinho. Mas como ele não tem... É... A guarda dele muito grossa. Então... Vocês vão conseguir... É... Colorir com facilidade, tá? Então, vai trazendo as imagens, né? Aqui é a branca de neve sete anões, né? E vai mudando aí as imagens, né? Aqui é a branca de neve acordando. Aqui... Já fala da chapéuzinho vermelho. São muito bonitinhas, gente. Eu, pelo menos, gostei, tá? Não sei vocês... Mas, ultimamente, eu tenho gostado muito dessas imagens mais simplesinhas, de colorir, sem muito degradê, sem muito detalhezinho pra colorir. E tô amando. Que a gente pode usar do recurso de giz pastel seco, giz pastel oleoso, giz de cera, pra se divertir bastante. Esse, agora, é cinderela. Esse, agora, é cinderela. Esse, já não é repetido, ó. Não sei porquê, né? Aqui tem um desenho, mas não fizeram o desenho desse lado, gente. Falha deles aí, ó. Aquela dali falhou, gente. Houve algum problema ali que colocaram outra imagem no lugar. Eu já tinha dado uma folheada, mas eu não me atentei a isso, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem as imagens coloridas, né? Que elas aparecem aí, pra mim, aqui, olhando um pouquinho escuro. Agora, os três porquinhos. Elas são, assim, divididas, né? Por tema dos clássicos. Tá? Bem interessante, né? Não são muitas imagens, mas também não são poucas, né? No caso, aqui, são 40 pra colorir, né? Já que são 80. E uma é colorida, né? Então, pra colorir, vamos ter 40. Tá? E essa não tem, do outro lado, a imagem. Aí, você vai usar a sua criatividade pra fazer esta daqui. E é isso, gente. É um livro bem bonitinho, tá? Aqui também vem impresso, né? Todo livro. Colorindo, belos clássicos. Eu achei muito bonito, tá? Achei a capa bem, assim, atrativa, né? Bem... Bem bonita, né? Espero que vocês também tenham gostado, né? E, principalmente, a Faneli, que queria ver, né? Desculpa, a Faneli, mas ela foi a única que pediu. Esse, especificamente. As outras pessoas pediram outros livros e teve vários do mesmo pedido. Por isso, só agora eu tô respondendo a ela. Tá certo? E agradeço a vocês por estarem aqui comigo, né? Estarem sempre me prestigiando nos vídeos. A gente vai se ver nos comentários, porque vocês sabem que eu sempre interajo com vocês, né? Sempre respondendo a pergunta de vocês, aos pedidos de vocês, né? E me diz aí nos comentários o que acharam do livro. Se um de vocês já tem, se pretende comprar, ou se pretende comprar pros filhos de vocês, né? Eu gosto de saber de tudo, gente. Deixe aí, não se acanhe de conversar comigo pelos comentários, tá? Que eu vou estar pronta a responder a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijinhos para todos. E até o próximo vídeo, meus amores. Bye, bye!